O ministro turco do Ambiente, Erdogan Baraktar, demitiu-se esta quarta-feira e apelou ao primeiro-ministro Recep Tayyip Erdogan para que fizesse o mesmo. Esta é a terceira demissão no Executivo, no espaço de poucas horas, depois da saída dos ministros da Economia, Zafer Chalayan, e do interior, Muammar Guler. O primeiro-ministro assegurou que o Executivo está determinado na luta contra a corrupção. A razão pela qual o nosso partido tem sido bem-sucedido, o motivo por que assumiu o comando, o por que governa há 11 anos, é a nossa honestidade, o nosso compromisso para com o país e a nossa determinação em lutar contra a corrupção. O AKP não esquece nem tolera a corrupção. Caso fizesse isso, estaria a retirar a sua razão de ser. Recep Tayyip Erdogan afirmou ainda que esta é uma conspiração internacional que tem como objetivo destabilizar o governo e que visa afetar o futuro da Turquia. O governo de Ankara atravessa uma grave crise política devido a um escândalo de corrupção que envolve filhos de membros do Executivo. Os filhos destes três ministros foram detidos a 17 de dezembro numa operação da polícia.